Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cherry Bella e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje vamos fazer review dos fones da Yoyu. Eu vou fazer o review do Yoyu Sphinx. Sphinx, não sei se é assim que fala. E do Yoyu Selkirk. Selkirk, também não sei se é assim que fala. Esses. Esses fones maravilhosos, de lindos. Vou falar toda a minha opinião sobre esses fones que eu venho usado há um bom tempo. Lá da qualidade de áudio deles, do microfone, da beleza e tudo mais. Então é isso. Bora pro vídeo. Então meus amores, primeiro vou falar pra vocês onde vocês vão comprar, né? Caso você tenha interesse em adquirir um fone da Yoyu. Você tem o site oficial, né? Da Yoyu, que é em dólares e tal. E temos a Rokotec, que é um site brasileiro, que é especializado em fones kawaii. Tem várias marcas, né? Tem da Razer, da Unicuma. Tem da SOMIC. Enfim, vários fones lindos e kawaiis. Tudo convertido em real já, sem taxas. E eu tenho um cupom de desconto lá, que é CHERRYBELLA10, dá 10% de desconto. Então aí, vocês decidem onde vocês querem comprar. No site oficial da Yoyu ou na Rokotec. Na Rokotec temos cupom. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou começar com o Cell Kirk. Olha a caixa dele, gente. É simplesmente perfeita. Muito linda. Vem o nome ali do produto na lateral da caixa. E vem o manual. E o manual também é um pôster, o que eu achei muito legal. E o fone, ele vem nessa case. Eu achei isso muito legal. Que dá uma proteção bem legal pro seu headphone, headset aí. E ele é muito lindo. Simplesmente perfeição. Desculpa mesmo se eu estiver falando errado. Ele vem nessa case aqui. Eu escolhi na cor preta, mas tem disponível no rosa, no azul, no branco. E no preto. Eu acabei escolhendo no preto. Mas eu fiquei muito na dúvida se eu pegava o preto ou o rosa. Mas é o seguinte, gente. Ele vem assim. E enfim, gente. Começando sobre o design, que é um ponto muito positivo sobre esse fone. Ele é muito bem acolchoado. Aqui. Em cima. E nas laterais. Aqui você pode regular. Se você tiver um cabeção ou uma cabecinha, né? E o design dele é simplesmente o mais lindo que eu já vi na minha vida. Tá? Sobre o microfone dele. Esse aqui é o 3G, tá? Tem o 3S também. Esse é o Gamer. Ele tem o microfone acolpado. E eu já vou falar mais sobre o microfone que eu não curti tanto. Um ponto super positivo desse fone, além da beleza, né? Um ponto super positivo desse fone, além da beleza, né? É o isolamento acústico. É surreal. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Eu sempre gosto de botar no rosa. Vou botar no rosa. Vou abrir o aplicativo da Yoyu pra mostrar pra vocês. Você conecta o seu headphone no bluetooth. E ali no aplicativo ele te oferece várias opções de luz, de áudio, que é muito legal. Sobre a luz, vocês podem mudar no aplicativo ou no botãozinho, né? Que tem do lado ali do próprio headphone. E você pode personalizar a cor. Que isso é muito massa, gente. Já vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí você vai ali em personalizar a cor. Coloca a cor que você quiser. E prontinho. Aí você pode mudar. Pode colocar piscando. Pode colocar só a luz normal mesmo. Isso é muito divertido. É muito legal. Eu amei. Sério. E sobre o som, você pode colocar original, game, live ou vocal. Que também é muito legal essa opção. Gente, o isolamento acústico é uma coisa de louco. Tipo, não dá pra ouvir nada ao redor. Sério. O som é muito alto e muito bom. De verdade. Eu gostei muito da qualidade do som. Tá? Desse fone. Mais ainda do que da qualidade do som do Dielfo. Que é o Sphinx. Talvez também por conta do isolamento acústico. O som acaba suando um pouco melhor. E você pode inclusive modificar a qualidade do som. Pra game, live. E outras coisas que o aplicativo disponibiliza. O bom é que ele é bluetooth. Ou seja, não é um cabelo. Então você pode tanto conectar no seu celular ou no PC. Pra você jogar e ouvir música. Enfim. Fazer suas lives aí. O ponto negativo do bluetooth é que você tem que carregar. No caso, esse aqui veio com o carregador preto. E com a partezinha de colocar na tomada. O Sphinx veio só com o USB. Veio rosa, né? Talvez o cabo venha da cor que você peça o fone. Vem o cabozinho rosa. Mas não veio a partezinha de colocar na tomada. Mas tudo bem. Um ponto muito positivo desse fone aqui são as luzes. Que você pode mudar a cor. Você pode até personalizar a cor que você quer colocar. E eu amei isso. Nesse fone simplesmente maravilhoso. Como eu falei, né? O bluetooth, o isolamento acústico. A bateria dele dura muito também. Muitas horas. Então foi um ponto muito positivo. O único ponto negativo desse fone é o microfone. O microfone é o microfone acoplado. Tá? E por conta disso o som acaba sendo um pouquinho abafado. Eu quero muito que a Yoyu lance um microfone exterior. Tipo aquele que você puxa aqui. Sabe? Eles lançaram uma versão da Hatsune Miku. Acho que foi uma edição limitada aqui. O microfone era fora. Eu queria muito, muito que eles lançassem um desse. Que eu acredito que a qualidade do áudio do microfone vai ficar muito melhor. Enfim, gente. E sobre esse fone aqui da Yoyu. Além desse modelo lindo aqui. Tem o modelo da Sakura Cardcaptors. Que é um rosa lindo, maravilhoso. E o da Hatsune Miku. Mas o da Hatsune Miku já esgotou. Não sei se vai voltar. Vamos para o da Yoyu Sphinx. Nossa, que os nomes difíceis. Sério. Gente, o próximo, né? Que eu vou mostrar para vocês é o Sphinx. Como vocês podem ver, a caixa também é a coisa mais linda. E, gente, a qualidade do papelão da caixa é muito boa. É um papelão super grosso, sabe? E é a mesma coisa, gente. Vem o manual com o pôster atrás. Nossa, genial. Sério. Eu pedi no rosa. Mas tem nas cores preto e branco também, tá? Olha que lindo que ele é, gente. Eu achei a embalagem aqui super futurista. E, gente, mostrando a case para vocês com mais detalhes. Olha só, gente. Parece uma obra de arte. Muito lindo. É, são earphones, né? Eles carregam nessa case e você carrega a case, né? E dura muito a bateria também. Eu achei ele muito único. Eu nunca vi um earphone com esse design. Eu acho que a Yoyu arrasou. De verdade. E ele coloca assim, ó. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar do fone, que é incomum dos dois. Quando você liga, ele fala netônia. Que é muito fofo. Vou mostrar para vocês o aplicativo quando conecta o earphone, né? É muito parecido com o outro. Tem as quatro opções de som também, né? Que é muito legal. Tem as cores para você colocar. Você também pode personalizar as cores, tá? É a mesma coisa do outro lá. Uma coisa muito legal é que tem tutorial de como usar cada produto da Yoyu no próprio aplicativo. Ele é simplesmente lindo. Maravilhoso. Né? O que eu achei muito legal desse fone aqui é que você pode levar ele para qualquer lugar, né? Tipo, esse aqui é um trambolho. Ele é muito grande. Então, às vezes, acaba você deixando de levar para algum lugar por conta disso. Esse aqui não é super leve, compacto. Eu sempre levo na minha bolsa da faculdade e eu estou sempre ouvindo música nele, né? E ele é a mesma coisa, gente. Ele é Bluetooth, né? Você pode conectar no seu PC ou no seu celular, né? Ele também você pode mudar a luzinha que está aqui para a luz que você quiser. Tem comandos que você faz com o dedo aqui de passar música, né? Gente, sobre a qualidade do som eu achei muito boa. E daí, como ele tem opções para você modificar o som para você mudar de original, vocal, game, live. Quando eu coloco em live eu sinto que a música foi melhor. Não sei porquê. Ih, eu vou mudando as cores aqui. Eu posso até personalizar a cor. Olha só, verdinho. Isso é muito legal. Um ponto negativo de ambos os fones é que eles têm o microfone acoplado que, por conta disso, o som fica um pouco abafado. Quando você vai mandar áudio, alguma coisa assim. Mas não é tão ruim assim. Eu vou gravar um áudio com os dois fones para vocês verem como é que fica a qualidade do áudio. Tá bom? Então, bora aqui. Bora aqui. Oi, gente. Eu sou a Cherry Bella e estou testando o microfone do fone da Yoyu Sphinx. Um, dois, três, testando. Oi, gente. Eu sou a Cherry Bella e eu estou testando o microfone do fone da Yoyu Sphinx. Um, dois, três, testando. Acabei de perceber que um microfone desse é ainda melhor do que esse. E o som desse é melhor do que esse. Sobre especificações, eu não entendo muito disso, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Esse aqui é o Yoyu Cat Ear Headphone 3G. Ele custa 139 dólares no site. Ele é voltado para a experiência de game. Ele tem virtual 7.1 channel, não sei o que isso significa. Ele tem um microphone noise reduction, que é 360 graus de cancelamento de ruído. 40mm pro nation wind, não fazia o que isso significa. Qualcomm Bluetooth 5.0, suporte APTX, também não sei o que isso significa. É realmente a experiência de imersão. Você está completamente imerso na música, no jogo, você não está vendo nada que está acontecendo ao redor do mundo. É exatamente isso. A bateria dura 48 horas. If I could take it all back and swear to God. Gente, esse é o Yoyu Elf Wireless Earphones. Ele custa 109 dólares. Resistente à água. IPX4, que eu não sei o que significa. Dual microphone, tipo dois microfones com redução de ruído. Qualcomm Bluetooth 5.0. Não sei o que é calcão, mas... A case, ela suporta o carregamento de três vezes, tá? Cada carregamento é, tipo, você pode usar até seis horas ininterruptas. Três toques na orelha direita, você pula pra próxima música. E dois toques na orelha direita, você pausa a música também. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente amei esses dois fones. Eu com certeza compraria de novo. Eu não comprei, né, gente? Eu recebi. Esse aqui eu recebi da Rolcotec. E outro eu recebi da própria Yoyu. Mas eu não tô sendo paga pra fazer esse vídeo. Tô dando minha review completamente honesta pra vocês. Eu olvido que esse fone é lindo, maravilhoso. Né? O que falta pra eles serem perfeitos? Eles fazerem um microfone melhor. Eu quero muito um headset da Yoyu com um microfone exterior. Que eu acho que fica muito melhor pra fazer o live. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar todos os links pra vocês comprarem na descrição. Não esquece de dar um like nesse vídeo. E se inscrever no meu canal. E te desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Tipo, sobre dados, assim. Mas é que eu não entendo mesmo dessas partes mais técnicas. Então, me perdoem por isso. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.